Tô felizão, pôs moleque na quebrada, tão focado nos cabelos, dando um trato, nos parceiro pra ficar lindão E depois de todo esforço, dá uma força pra coroa, já saiu da vida louca e agora tá firmão Vai no shopping, lança os kits, passa na aula, gosta o kick, book, smack, com atletado, eu vou te avisar ou não E depois é maconex, dozinho, encostei no queso, já bolei meu baseado, só copão na mão É só copão na mão, é só copão na mão É só copão na mão Faze, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late Perdi longe, não é brotando, é o PS e o Davi É o Pepe e o Jojim Faze, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late Perdi longe, não é brotando, é o PS e o Davi É o Pepe e o Davi Tão felizão, os moleque da quebrada Tão focado nos cabelos, dando um trato Nos parceiro pra ficar lindão E depois de todo desfocho, dá uma força pra coroa Já saiu da vida louca, agora tá firmão Mas no shopping lança o street, passa na laconte O kickbook vem com a listrada, botimizo não E mais tarde é maconex, dozinho, encostei no queso Já bolei meu baseado, é só copão na mão Paz, muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late Verde longe, nós brotando, é o PS e o Davi Verde longe, nós brotando, é o PS e o Davi Verde longe, nós brotando, é o PS e o Davi Verde longe, nós brotando, é o PS e o Davi Vaze muito boa, nem à toa que nóis tá no auge Parasita, pula alto e as cachorras late Vaze рядом hoje Vaze Vaze Semana Creio Vez V.. Vez 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 Obrigado.